Dois irmãos encontram um brinquedo misterioso no porão da casa, e ao jogarem, percebem que os eventos mortais que tiram nas cartas acontecem na vida real, como chuva de meteoros e ataques alienígenas. E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat, e hoje nós recapitularemos a história de Zatura, uma aventura espacial de 2005, então preparem-se e é hora do Recap. Walter e Danny são dois irmãos que vivem em pé de guerra, e estão passando um fim de semana na casa do pai. Um projetista de carros extremamente ocupado, que avisa os garotos que ficaram sozinhos por algumas horas, juntos da irmã mais velha chamada Lisa, que apesar da insistência do seu pai, volta a dormir e não dá a mínima aos seus irmãos. Após a saída do pai, Danny está entediado e tenta convencer seu irmão a brincar de arremesso com ele, mas por acidente acaba acertando uma bolada bem no rosto de Walter, que fica furioso e começa a persegui-lo. Tentando sair impune, o garoto se esconde numa espécie de elevador de carga caseiro, que vai no segundo andar até o porão, mas mesmo sendo um ótimo esconderijo, Danny acaba sendo encontrado, e por causa da raiva, Walter começa a descer o elevador até o subsolo, enquanto seu irmão mais novo implora para que ele o puxe de volta. Ao chegar no andar de baixo, o garoto que morre de medo do porão fica assustado com alguns barulhos e começa a correr, porém ao passar pelo vão de uma das prateleiras, Danny encontra a caixa de um jogo chamado Zatura, embaixo da escada. Mesmo chateado, o garoto pega o brinquedo e decide levá-lo até o Walter, que não tem interesse em jogar, pois está ocupado demais assistindo ao canal de esportes. Como ficou interessado no jogo, Danny começa a mexer no tabuleiro, tentando entender como o jogo funciona. Ele então gira a chave, e após apertar o botão de lançamento, o número 5 é sorteado. Quando a jogada é concluída, o tabuleiro entrega a carta para o garoto, que tenta decifrar o que está escrito, mas como ele ainda não aprendeu a ler, entrega para o seu irmão mais velho e pede para que ele leia. O Walter diz que era um aviso sobre uma chuva de meteoros, recomendando que eles batam em retirada. A princípio, os irmãos ficam confusos com a mensagem, mas após poucos segundos tentando entender o que aquilo queria dizer, uma pequena esfera de fogo vinda do céu atinge a carta, deixando o buraco bem no centro. Nesse momento, a TV da sala fica fora do ar, e a casa começa a tremer, como se estivesse em um terremoto. Após poucos segundos, uma verdadeira chuva de meteoros começa a acontecer, destruindo a sala completamente. Os garotos então começam a correr em círculo, tentando não serem atingidos, mas percebendo que aquilo não seria muito efetivo, o Walter corre até a lareira, para poder se abrigar, e após perceber que era um bom esconderijo, chama seu irmão para ficar escondido com ele. Danny então pega a gaiola do seu hamster, e os três ficam abrigados até a chuva de meteoros passar. Assim que aquele caos todo termina, a TV volta a funcionar normalmente, mas apenas para ser atingida por um cometa de tamanho colossal, destruindo-a completamente e deixando um rombo no teto da casa. Os irmãos então começam a olhar ao seu redor, e percebem que o único lugar da casa a ser atingido foi justamente a sala em que eles estavam. Todos os outros cômodos saíram totalmente ilesos. Ao olhar para o buraco que o cometa fez, Danny consegue ver o espaço, e acha aquilo extremamente estranho, pois ainda deveriam ver a luz do dia, e além disso as estrelas pareciam muito maiores e mais próximas que o normal. O irmão mais novo então caminha até a entrada da casa, e surpreso, chama o Walter para ver também. Ao olhar para o lado de fora, o garoto percebe que estão no espaço, a milhões de quilômetros de distância da Terra. Na verdade, eles estão bem próximos dos anéis de Saturno, o sexto planeta do sistema solar. Sem saber o que fazer, os garotos vão até o quarto de Lisa, e a acordam acreditando que ela talvez tenha alguma ideia de que atitude devam tomar. Mas afobados e com medo, os irmãos começam a falar ao mesmo tempo, e por causa disso, a garota acaba não entendendo absolutamente nada que eles dizem. Quando o Walter mostra o espaço do lado de fora, Lisa acha que anoiteceu, e corre para o banheiro para se arrumar para o encontro que ela tinha marcado. Mas os garotos insistem que há algo de errado, e conseguem convencê-la a ver o que o jogo fazia. Mas quando o Walter faz a sua jogada, o jogo simplesmente o promove a capitão, dando como recompensa o direito de andar duas casas à frente. Obviamente, a Lisa achou que aquilo era um simples brinquedo estúpido, e que os seus irmãos estavam tentando enganá-la. Então, Lisa apenas se tranca no banheiro. Sem opções, Danny faz a sua jogada, e para o azar deles, a carta que saiu, diz algo sobre um tripulante em uma câmara criogênica. Assim que terminam de ler, os garotos não conseguem entender o que aquilo queria dizer, mas ao olharem para a porta do banheiro, onde a sua irmã mais velha entrou, eles notam que a porta simplesmente congelou, e uma névoa densa e gelada começa a sair pelo vão. Os irmãos se esforçam para entrar no cômodo, e com bastante dificuldade, conseguem abrir a porta. Ao entrarem, eles veem que tudo dentro do banheiro está totalmente congelado, inclusive a Lisa. Assim, eles conseguem decifrar a mensagem. O banheiro é a câmara criogênica, e a sua irmã é a tripulante, que ficará congelada pelos próximos cinco turnos. Para salvar a garota, o demente do Walter pega um spray e um isqueiro, e faz um lança-chamas improvisado para tentar descongelá-la. Mas Danny, de forma sensata, o impede, dizendo que aquilo poderia ser perigoso, e que eles deveriam ler o manual. Mas, ao verificarem na caixa, percebem que o jogo não possui nenhum tipo de instrução, além de uma breve mensagem estampada na parte interior da embalagem, dizendo que após embarcarem na aventura, só poderão voltar para casa após chegarem em Zatura. Sem outras opções, para sair dali, os irmãos decidem ir até o final, e o Walter faz a sua jogada. Dessa vez, a carta mencionava um robô com defeito, mas como não possuem nenhum, os irmãos não conseguem entender mais uma vez. Nesse exato momento, uma sombra enorme começa a se aproximar do corredor, porém, para o alívio deles, era uma pequena e inofensiva máquina humanoide. Pensando que aquilo talvez fosse um presente, os garotos começam a discutir sobre o que fazer, e bem atrás deles, o robô que antes era do tamanho de uma formiga, agora começa a crescer até alcançar os três metros de altura. É, galera, acontece que esse robô é um caçador de alienígenas, que deveria estar ali para protegê-los, mas como está com defeito, ele está enxergando o Walter como um alienígena inimigo, e tentará eliminá-lo. Assim que chega na sua altura máxima, o autômato demente libera alguns propulsores, e começa a voar na direção do garoto, tentando tirar sua vida, mas no último instante ele consegue desviar, e o robô acaba enfiando seu braço na estrutura de tijolos da lareira. Enquanto aquela sucata esquizofrênica pega uma serra para cortar os tijolos e se soltar, o Walter diz que é a vez de Danny, e insiste para que o garoto jogue, pois quem sabe ele tenha sorte de tirar algo que possa ajudá-los. Mas para o grande azar deles, quando o robô voou na direção dos garotos, acabou atingindo o brinquedo e derrubou a chave. Como não conseguiriam jogar sem isso, o Walter começa a procurar pelo objeto, e o encontra próximo ao pé do robôzão. Aproveitando que a criatura está presa, o garoto se abaixa e tenta alcançar a chave, mas quase é pego pelo robô que finalmente se solta e volta a persegui-lo. Só que dessa vez com o modo super saiadinho ativado, uma fumaça começa a sair pelo rosto do robô, soltando barulho de apito assustador. Enquanto o robô se prepara para atacar, Danny faz a sua jogada e o Walter pega a carta, podendo assim finalmente correr, mas de repente os objetos pela casa começam a ser puxados em uma única direção. Acontece que dessa vez o tabuleiro os jogou muito perto de uma estrela, sendo assim eles estão sobre o campo gravitacional do corpo celeste. A gravidade é tão forte que os livros começam a ser arrancados da prateleira, e parte da casa começa a se soltar e voar em direção à estrela. Mesmo com seu corpo extremamente mais pesado que o comum, o robô consegue pular e alcançar a perna de Walter. Sentindo aquela enorme força, o garoto começa a cair, mas para de acelerar assim que bate na parede. Já o robô bugado não tem a mesma sorte, por causa do seu peso extremo. Ao cair ele acabou atravessando a estrutura e só parou quando chegou no porão. No entanto, sofreu enormes danos na queda. Depois que a casa começou a se afastar da estrela e parar de ser influenciada pela gravidade, Walter desce até o porão para verificar o que aconteceu com o robô, e o encontra-se auto reparando. Com um bracinho que solta choque muito bizarro, com medo daquele bicho se consertar e conseguir pegá-lo, o garoto então tranca a porta e corre desesperadamente para o andar superior. Com o fim de toda essa situação caótica, Walter gira a chave e aperta o botão. Quando sua espaçonave para de se mover, ele pega a carta e percebe que novamente teve bastante sorte, sendo premiado mais uma vez a avançar algumas casas. Na vez de Danny, o garoto se recusa a jogar e vai para a cozinha tentar fazer macarrão com queijo. E para isso ele liga o fogão, e vocês virão que essa decisão não foi nada inteligente. O Walter consegue convencê-lo a jogar novamente, e depois que o caçula aperta o botão, a carta lhes avisa que eles estão sendo visitados por Zorgons, que até então são um grande mistério. E como a carta diz que eram visitantes, o Walter acredita que possam ser amigos. Alguns segundos após lerem a mensagem, uma espaçonave chega até eles e começa a disparar contra a casa. Os garotos então correm até a lareira, tentando se esconder, mas os Zorgons conseguem vê-los e disparam na chaminé, quase queimando os irmãos que precisam correr para outro canto da sala. Walter gira a chave e faz a sua jogada mais uma vez, tirando a carta reprogramar. Sem saber o que exatamente essa carta reprogramaria, o garoto até tenta apontar para a nave, mas a única coisa que consegue é quase ser atingido pelos canhões espaciais. Por um instante a espaçonave sai de vista, e aproveitando a calmaria, Danny também joga, e quando Walter pega a carta para ler, percebe que ela falava algo sobre um astronauta perdido. Nesse exato momento, alguém toca a campainha, e ao não ser atendido, um misterioso astronauta entra na casa. O estranho invasor sabe que os órgãos são atraídos pelo calor, e como forma de lidar com os alienígenas, diz para os garotos desligarem tudo que pudesse emitir calor, como as luzes, aparelhos eletrônicos e o aquecedor. Ao mesmo tempo, ele começa a revirar a cozinha à procura de algo inflamável, que possa ser usado para atrair os órgãos para longe da casa. Depois que os garotos desligam tudo, o astronauta joga um líquido inflamável e um fósforo no sofá, atiando fogo no estofado. Com a ajuda dos garotos, ele joga o objeto em chamas no espaço, e com isso consegue fazer os alienígenas seguirem o móvel carbonizado, e assim se afastando da casa. Com tudo mais calmo, o trio decide continuar jogando, mas ao olhar para a posição das espaçonaves no tabuleiro, Walter diz que Danny trapaceou, movendo sua peça para frente manualmente, e empurra o foguete do garoto para trás, enquanto eles têm uma discussão bem acalorada. Quando os ânimos se acalmam, Walter gira a chave e aperta o botão, mas na hora do número ser sorteado, o visor começa a girar loucamente, e após alguns segundos sai uma carta dizendo que o garoto foi pego trapaceando, e por isso será ejetado do tabuleiro. Walter fica confuso, pois acredita que foi Danny quem trapaceou, mas ele não teve nem tempo de argumentar. O bicho é arremessado com toda a força para fora da casa, e se o astronauta não fosse salvá-lo com sua jetpack, seria o fim do jogo. Com todos de volta em segurança, Danny faz sua jogada, e a carta o manda voltar duas casas, com isso os cinco turnos se completam, e a Lisa é descongelada. Ao acordar, a garota sente a casa extremamente fria, e liga o aquecedor, uma péssima ideia como vocês já devem imaginar. Enquanto isso, no andar de baixo, Walter joga, e consegue tirar o número 9. Quando o jogo lhe entrega a carta, ele percebe que essa é diferente das outras, ele recebeu uma carta dourada. Lendo a mensagem, o garoto descobre que em poucos instantes, uma estrela cadente irá passar, e lhe conceder um desejo. Mas enquanto esperam, Walter começa a insultar Danny, dizendo que ele estava com inveja, e que ele era o culpado por tudo aquilo, inclusive pela separação dos seus pais. Furioso, o caçula joga o brinquedo longe, e sai da sala. Nesse exato momento, a estrela cadente passa pela casa, e Walter se aproxima da janela, para fazer seu pedido. Acreditando que o pedido do garoto seria algo relacionado a Danny, o astronauta tenta convencê-lo a não pedir nada estúpido, e depois que a estrela cadente passa por eles, o rapaz fica em fúria com Walter, perguntando o que ele havia pedido. Mas o garoto não quer revelar o segredo. O astronauta então sai desesperado, gritando para encontrar Danny. Ao entrar no quarto e encontrar o garotinho embaixo da cama, o astronauta percebe que, na verdade, o Walter pediu uma simples bola de futebol americano autografada, ao invés de pedir que o jogo terminasse, o que é uma burrice suprema, convenhamos. Bem, toda essa preocupação tem um motivo. O astronauta decide contar a sua história. Há 15 anos, ele e seu irmão mais novo foram jogadores do Zatura, e também brigavam constantemente. Mas a cada rodada que eles avançavam, a relação dos dois se deteriorava cada vez mais, até que o astronauta chegou na mesma parte do jogo que o Walter, e quando a estrela cadente passou, o pedido foi para que o seu irmão mais novo nunca tivesse nascido. Assim que fez o desejo, o homem se arrependeu e tentou jogar mais uma vez, para quem sabe tirar a mesma carta e desfazer o pedido. Mas como não era sua vez, o jogo não permitiu que ele jogasse. Por isso, ele estava preso vagando pelo espaço até hoje. Emocionados com a história, os dois irmãos se reconciliam, e decidem continuar jogando. Mas nesse exato momento, eles são atingidos por uma nave Zorgon. O aquecedor que a Lisa ligou, chamou os reptilianos dementes de volta. O trio então vai até o local do ataque, e descobre que os reptilianos atingiram a sala, justamente onde o jogo e o hamster estavam. Como já é de costume, deixa o seu F pelo pequeno bichinho que se foi. Sabendo que os alienígenas pegaram os destroços para usarem como combustível, o astronauta acredita que tem a chance deles também terem pego o jogo, e decide atraí-los com fogo, e quem sabe, conseguir recuperar o tabuleiro. Colocando o plano em prática, o grupo começa a quebrar objetos de madeira, como cadeiras, vassouras, entre outros, e montam uma fogueira. No andar de cima, a Lisa está secando seu cabelo, quando começa a sentir o cheiro de queimado pela casa, e sai do banheiro procurando a fonte do odor. A garota então corre até o primeiro andar, e ao chegar na cozinha, vê a enorme fogueira que seus irmãos fizeram. Tentando evitar que toda a casa se incendeie, ela pega o extintor e começa a apagar o fogo. Assim que Lisa acaba com as chamas, o astronauta retorna, dizendo que os órgãos finalmente irão atracar. Ao olharem pelo buraco que ficou na sala, o grupo vê a nave alienígena preparando os arpões, que são disparados em torno da casa toda, arrebentando as paredes com imensas garras. Quando os reptilianos finalmente atracam, o astronauta pede para o trio ficar escondido em um dos quartos, enquanto ele desce para tentar encontrar o jogo. Após alguns minutos, o homem retorna, dizendo que conseguiu enxergar o tabuleiro perto do aquecedor do porão, mas que havia dezenas de órgãos no meio do caminho. Nesse momento, o Denis se lembra do elevador onde se escondeu mais cedo, que fica justamente depois do aquecedor. Como ele é o único que cabe no elevador, mesmo com medo, o garoto aceita ir até o porão e recuperar o tabuleiro. Porém, enquanto o astronauta está usando a roldana para levá-lo até o andar de baixo, um zórgão começa a subir as escadas e o rapaz precisa parar para se esconder. Denis então entra em desespero e começa a se balançar, o que faz o mecanismo responsável por subir e descer o elevador se quebrar. Com a roldana danificada, a corda se solta e o garoto começa a cair. Para evitar que Denis se estabaque lá embaixo, o astronauta segura a corda tentando frear o elevador e frita a palma de suas mãos com atrito. Para piorar ainda mais a situação, o zórgão que estava subindo a escada e havia desistido, ouviu todo o barulho e decidiu voltar para o segundo andar. Sem opções, o grupo amarra a corda no elevador e se esconde em um quarto para não serem pegos. Assim que chega no porão, Denis encontra o lugar onde supostamente o brinquedo estava, mas descobre que era apenas a caixa que estava ali. Ao olhar ao seu redor, o garoto vê o tabuleiro jogado numa pilha dentro da nave e decide ir até lá para pegá-lo. Quando finalmente alcança o jogo, Denis acaba deixando-o cair numa esteira, chamando a atenção de um dos órgãos que por pouco não o encontra. Percebendo que em poucos segundos o tabuleiro será jogado numa fornalha, Denis corre ao longo da esteira, mas no meio do caminho precisa passar por um cercado de cabras mutantes com quatro olhos, que causariam medo em qualquer um. Mas mesmo assustado, o garoto consegue passar pelos animais dementes. No final da esteira, o zórgão responsável por jogar os objetos na fornalha percebe que as cabras alienígenas se soltaram e vai até elas para tentar recuperá-las. Aproveitando a brecha, Denis pega o tabuleiro e corre de volta para o elevador, mas acontece que enquanto passava pelo cercado das cabras endiabradas, o garoto pisou numa montanha de lambreca verde fluorescente, deixando um caminho que leva direto até ele. No elevador, Denis começa a se balançar mais uma vez, tentando avisar que poderiam puxá-lo, mas o zórgão do segundo andar vê a corda se mexendo e dá um golpe com sua faca, partindo-a com extrema facilidade. Quando o alienígena volta para a fornalha, encontra a trilha deixada pelo garoto, e assim começa a perseguição. Mesmo com vários órgãos atrás dele, Denis consegue passar por baixo da escada e ao sair do porão encontra Walter, mas os garotos acabam sendo encurralados quando alguns alienígenas cobrem o caminho que o irmão mais velho usou. E pra piorar, o robô que agora está novo em folha chega até eles. Sem ter pra onde fugir, Walter é pego pela máquina que continua esquizofrênica e como última tentativa de sobreviver, pega a carta de reprogramar do seu bolso e mostra para o robô, que o solta instantaneamente. E começa a arrebentar todos os órgãos que encontra, destruindo uma das naves e obrigando a outra a bater em retirada. Assim que chegam no primeiro andar, os irmãos que estão distraídos quase são pegos por um alienígena que estava descendo a escada, mas são salvos por Lisa que empurram um piano escada abaixo, esmagando o lagartão satânico. Agora é a vez de Denis. Ele faz a sua jogada, porém nada demais acontece. Ele apenas é obrigado a recuar uma casa. Quando chega a vez de Walter, o sortudo consegue novamente uma carta dourada, mas dessa vez decide fazer um pedido menos egoísta. Quando a estrela cadente aparece no espaço, o garoto pede para que o irmão do astronauta volte à vida. Porém, assim que ele realiza seu desejo, surge uma cópia exata de Denis. Acontece, galera, que o astronauta é na verdade o Walter de uma outra realidade, e mais velho por ter vagado pelo espaço por tantos anos. Ao reencontrar seu irmão mais novo, o rapaz que está bastante emocionado diz que o ama e começa a se despedir, coisa que não conseguiu fazer há 15 anos. O irmão do astronauta olha a Denis e caminha lentamente até ele. Assim que os dois se tocam, a versão do passado começa a brilhar e some depois de poucos segundos, voltando a se tornar apenas um. Sentindo que seu objetivo finalmente foi cumprido, o astronauta caminha até sua versão mais nova, e ao tocado, começa a rejuvenescer, até que também vira uma nuvem de poeira, assim como seu irmão. Nesse exato momento, dezenas de naves órgãos cercam a casa e começam a destruí-la com seus canhões. Aparentemente, os alienígenas que conseguiram sobreviver ao robô foram até o resto da espécie para pedir reforços, e voltaram para se vingar. Com a casa prestes a ser destruído e com seus irmãos torcendo para que o jogo acabe logo, Denis, que precisa tirar um 10 para vencer, faz a sua jogada, mas como é bastante azarado, acaba tirando apenas um. Porém, quando Walter pega a carta, lê a seguinte mensagem, quer viajar em uma estrela? Ande nove casas à frente. Com isso, a espaçonave do garoto chega ao final do tabuleiro. É galera, Denis finalmente venceu o jogo. Nesse momento, a esfera obscura se abre e começa a girar, enquanto é erguida por uma grande quantidade de faíscas. Porém, tão de repente quanto começou, a esfera para de girar. Com o jogo finalizado, uma última carta sai do tabuleiro, agradecendo por terem jogado. Com esse final tão simples, os irmãos ficam confusos, e o Walter se levanta para ver se alguma coisa mudou do lado de fora. Porém, ao se aproximar da janela, uma das naves órgãos dispara um arpão, que além de quase atingi-lo, arranca a parede inteira, revelando um grande buraco negro bem próximo a eles. Esse é o Zatura. Tentando ajudar seu irmão, Lisa acaba sendo sugada junto com as naves alienígenas. Enquanto a casa é puxada para dentro do Zatura, os garotos se seguram no tabuleiro, mas devido à imensa aceleração causada pelo buraco negro, o Walter acaba sendo sugado para dentro dele. Denis então grita desesperado, achando que seus irmãos morreram. Porém, quando abre seus olhos, está de volta na sala de Star, e ao chamar pelo Walter, percebe que ele está são e salvo na poltrona, assistindo TV, exatamente como antes de jogarem. Até mesmo o hamster voltou à vida. Afim de confirmar que estão realmente são e salvos, Walter vai até o lado de fora da casa e confirma que finalmente voltaram para a Terra. E assim se encerra os desafios espaciais de Zatura. Mas e vocês? Acham que conseguiram sobreviver aos desafios e vencer o jogo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!